acho que não vai afetar nada a bolsa brasileira a gente vive num mundo paralelo Stranger Things total hábito em portal como é que é isso irmão não é velho então assim a gente vai se afetar a mesma álcool quem tiver 80 90 por cento em bolsa não provavelmente vai chorar em alguma coisa Alguém tinha pedido para eu falar três fundos imobiliários aí que eu acredito estarem bem baratos eu acredito que a classe de fundos imobiliários que esteja mais barato hoje é o da laje de lajes corporativas né de escritórios é eu acredito que aquele hype do home office é uma questão de tempo para passar é óbvio que algumas empresas conseguem fazer o modelo híbrido e tudo mais mas acho que 100 por cento home office já deu para perceber que não funciona e os três fundos de lajes corporativas que a gente está na carteira de fundos imobiliários aqui bem sai de que eu invisto são JSRE XPTR que a galera adora dar um call né então estou dando meu call e é é rd rp11 aliás HGR 11 XPTR 11 e JSRE 11 são os três fundos de lajes corporativas que eu tô portando e que a gente tá com recomendação de compra ou aliás aqui na região do Faria Lima não tem quase lajes corporativa para olha que doideira tá aí no modelo híbrido tá né não é que a todo mundo voltou 100 por cento na maioria das empresas tá modelo híbrido pode ver que São Paulo segunda e sexta é muito mais vazio a gente pode reparar segunda e sexta é muito mais vazio é mas pelo menos na região da Faria Lima cara Faria Lima não é o Brasil né mas na região da Faria Lima não tem laje corporativa tá bizarro assim para mim até me me surpreender várias empresas que devolveram a laje antes do convite agora estão tentando alugar e estão voltando com ágio né na hora de tentar alugar então é de novo muita torre subindo né tem muita torre essa oferta talvez prejudique um pouco daqui daqui alguns meses daqui alguns anos é mas o mercado ele se autorregula né ninguém vai acertar o cu da mosca e eu acho que esse tipo de é de tentativa de previsão entre oferta e demanda para o mundo muda cada vez mais rápido para você fazer algum tipo de previsão então os fundos que eu falei aqui estão pagando muito mais do que eu pago por exemplo para morar onde eu moro então é uma questão matemática mas sabe que respondendo sua pergunta aí piti a última vez que eu comprei que eu aportei quando dia 5 de janeiro de 2022 não comprei mais nada cara eu comprei ações e cripto em 5 de janeiro e não comprei mais nada o resto só acumulando para deixar passar um pouco espelho de turbulência mas não comprou porque não tinha dinheiro dinheiro porque você não quis um pouco dos dois o patrimônio encolheu 99 por cento mas as entradas é um porcento em caixa ainda conseguindo reduzir posição em ações que ainda tinha algumas ações que estavam estavam segurando bem coincidentemente eu vendi aí eu dei sorte eu confesso vendi elas realmente caíram eu consegui sair numa hora boa botei dinheiro em caixa rendendo se é selic ali ó melzinho com com banana ali chupetinha e depois só só comecei a botar a gente com o imobiliário e aí entrando mas eu tenho feito isso de eu não vendi nada então o patrimônio em termos de quantidade de ações de criptos não não encolheu é só o valor pareado com real ou dólar mas eu tô só fazendo caixa fazendo caixa fazendo caixa deixando também renda fixa liquidez diária porque a gente vem falando aqui há muito tempo sobre turbulência desse ano ainda acho que tem saiu hoje dado de saiu hoje a ata do do fete né do banco central americano e aí mercado ficou super volátil também parte achando que a alta do juros já acabou parte achando que ainda vem mais trolha por aí e cara eu acho que você não pode ter uma humildade em alguns momentos e fala pô não tô confortável posso perder uma oportunidade posso mas faz parte do jogo eu prefiro fazer caixa agora você perdeu oportunidade tem a vida inteira pela frente mas acho que a gente não tá confortável em fazer investimento mas tem que ter humildade e tem que fazer caixa para fazer caixa é dificilmente você vai fazer uma cagada em fazer caixa claro você não pode passar a vida inteira só guardando na conta corrente ou na selic sem investir em ativos que vão dar ou vão ter uma simetria mais interessante mas durante algum tempo fazer caixa eu acho super razoável quando as coisas estão mais apertadas e é o que eu tô fazendo então já foi mais seis meses só juntando 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 em algum momento vou voltar a portar ainda não tô confortável para isso ainda quero ver melhor situação brasil de eleições acho que ainda vem muita muito problema de eleição no Brasil e também os Estados Unidos puta Taiwan China Rússia Ucrânia tá tudo muito muito bizarro ainda para mim prefiro ficar de fora até porque a gente fica falando que a Brasil tá melhorando né quem tava lá na palestra do também se eu tivesse que debater com ele eu ia tomar um pau tão grande assim vamos lá ele é bom mas ele é o jogo total Guedes de quatro ele é marqueteiro ele é marqueteiro ele não é o Guedes aliás em todo o período tá em todo o período ele sempre usou as palavras para entre aspas blefar né agora vai né agora vai dar se é Brasil tá ali ele tem que é pode pegar os quatro anos expectativas ele criar uma expectativa ruim também também você acaba fazendo então não é lógico porque você cara eu fosse ministro da economia só ia falar coisa boa também é o papel dele mas o cara que não vai falar mal mas você nunca viu o Guedes assim no momento momento de cautela mas assim né de tudo se a gente pode tomar alguma coisa que não verdade ali o bem verdade assim podemos dizer que ele falou é que o Brasil tá em uma direção um pouco melhor do que a gente tá vendo lá fora isso aí eu acho que é uma verdade a gente passou sobre os juros antes então assim nesse aspecto eu acho que ele falou verdade só que aí eu entro em uma linha parecida com o Bernardo eu entro em uma linha parecida com o Bernardo que bolsa americana despencando problema lá fora você acha que não vai afetar nada bolsa brasileira a gente vive num mundo paralelo Stranger Things Total como é que é isso irmão não é velho então vai ser afetado quem tiver 80 90 porcento em bolsa não provavelmente vai chorar em algum momento eu penso governado nesse sentido não tô dizendo que quem tá comprado hoje quem tá bolsonar tá errado só tô falando que a pessoa tem que sentir segurança que eu sempre digo também ninguém tem dinheiro infinito tirando o pitch o Fabrício aí mas ninguém tem dinheiro não é infinito é muito mesmo é infinito é muito assim é enfim bilhão e tal mas enfim ninguém tem dinheiro infinito então uma hora você vai querer aportar e você não vai ter se você não fizer caixa então assim seja polido seja cuidadoso na hora de fazer porque você vai precisar ter dinheiro para portar eu tô com bastante caixa na renda fixa opa nós somos três já que eu sou um saizinho do caralho aí os medroses agora eu gosto de ser bunda mole ganha dinheiro aliás deixa eu te falar é para se acessar esse investimento eu tô abrindo hoje cinco vagas para você poder investir com o meu time de graça tá uma consultoria grátis vai olhar toda a sua carteira para você aprender a fazer rebalanceamento investir com a estratégia MR2 como é que faz você precisa ter pelo menos 50 mil reais investidos em qualquer coisa não tem os cinco vagas abertas meu time vai olhar toda sua carteira e vai fazer um rebalanceamento tava entrar em contato por telefone ou pelo WhatsApp é o link tá logo aqui embaixo tá logo aqui embaixo do vídeo você pode acessar ou acessa um bilhão.com.br barra MR2 é o mesmo time que cuida do meu patrimônio tá vai cuidar também dos seus cinco vagas você chegar depois você entra numa lista de espera você queria dar um recado é queria mano até o estrangeiro já viu que nossa bolsa tá barato ah tá achei que você ia falar de outra coisa de a gente está no mês 8 certo de oito meses só dois o estrangeiro tirou dinheiro daqui só só em dois meses o fluxo foi negativo então é não é que o brasil está bem mas ele tá menos pior do que o resto do mundo e as pessoas e as pessoas não as os bancos estrangeiros os grandes investidores eles olham algumas métricas muito básicas né do tipo preço sobre lucro e a gente está muito convidativo quando comparado com a américa latina estados unidos e união europeia é uma questão de múltiplo e o investidor estrangeiro ele olha muito múltiplo ele tem um leque de opções é infinito né então eu investi bastante é lá fora durante a crise e agora eu tô me virando mais pra mais para o brasil é uma coisa que o homem tem bolsa só rapidinho só para comprar que o homem tem bolsa esse ano foi na na minha carteira de dividendos ela está dando uma porrada então foi a única coisa porque assim a beleza até o caos no planeta mas petro dando 35% de dividendos beleza dá o caos no mundo petróleo vai subir ainda mais e tá tudo certo então assim minha carta de dividendos é a única coisa que eu aumentei com força esse ano só que perto início do ano eram na minha visão era um risco né a gente tava lá em cima depois veio veio guerra jogou petróleo mais uma vez lá em cima e ainda tinha eleição então assim cara ficava naquela uma hora vai fazer merda vai rolar merda aí ainda é um risco entendeu porque dependendo quem ganha e fala assim ó agora petrobras né com as coisas populistas vamos tabelar o preço combustível nossa que presidente legal vai vai deixar tudo mais barato ainda é um risco assim o prêmio risco retorno acho que tá compensando que é um dividendo tão bizarro tem que não é você pode falar de uma troca de de presidência também né que você falou só desse ano né vamos pensar na troca de presidência poderia realmente cagar o negócio cagar hoje eles estão desinvestindo estão focando ali naquilo que é o principal na extração e tal pode entrar alguém lá e vai falar não agora vamos voltar aparelhar tudo refinaria mas é ó o preço agora esses dias essas semanas eu não olhei mas o preço dos combustíveis ficou defasado por muitos meses ela tava cara para caramba mas era para estar mais caro ainda então teve violência assim o preço quando faz a relação aos pares em casa vai ter bastante tranquilo mas o que galera não falou e que eu acho que eu tô fazendo é comprar devagarzinho cripto tá tá comprando sim tem até fiz uma carteira pública lá tô publicando para galera pouquinho galera colocando comprando ali mas porque eu acho que quem for comprando agora aos poucos vai fazer um bom preço médio aí e realmente tem uma grande chance de ganhar aí não sei se para entre uma faixa de 12 meses alguma coisa desse tipo acho que pode dar uma porrada para cima de novo vai dar risada né quando eu acho que o bernardão 24 24 o que eu ia falar só pique é que essa métrica de estrangeira a gente encerra que já tá com ele que mora essa métrica de estrangeiro me incomoda um pouco todo mundo fala muito disso pelo seguinte cara o estrangeiro ele tem um poder de fogo no mínimo cinco vezes maior do que o nosso por conta do câmbio então o que o estrangeiro está fazendo na minha visão não necessariamente significa exato na minha visão não necessariamente significa o que a gente deveria ficar inspirado para mim o que o gestor brasileiro da fazenda que o estubega no jacuzzi pra mim faz mais sentido porque está falando de igual para igual em termos de poder de compra estrangeiro tem cinco vezes no mínimo cinco vezes mais poder de compra poder de fogo que a gente tem muita disputa esse cara tá comprando o brasil beleza mas ele pode tá comprando muito mais é o Bitcoin da cadeira dos título público americano pode tá comprando muito mais lá fora uma razão de lá quatro contra um e aí a gente vê só uma parte de quem tá comprando aqui fica e fica animado entendeu então eu tenho eu entendo eu acho uma métrica relevante para entender se o brasil está ou não atrativo para os gringos se tá tendo um fluxo a positivo ou outra tendo saída de dinheiro do braço do país mais mas eu tenho um pouco de incômodo de olhar só aí não tô falando que você olha só isso mas a galera do reclito eu vou deixar a gente botou a gente aqui aprofundar um pouco mais acho que 52 por cento das posições detidas aqui no brasil é de estrangeiro né que eu olhei é isso então eles de fato tem muito mais dinheiro e eu acho que também é um parque que disputava dinheiro com a a gente que a rússia é já não tem tem um competidor a menos né só fora ou investidores é um fundo estrangeiro que você investe em países emergentes porra tem um que já saiu do mapa né que foi foi detalhado em todos os sentidos então tem a rússia menos para competir por esse capital então acho que os os drenadores de capital é de países é de países em desenvolvimento subdesenvolvidos que tem um potencial eu acho que o país que tá menos pior nesse ranking ali da antigos brics eu acho que nesse momento seja o brasil a gente a futele a Tchau, tchau.